Muito boa noite, a Pai do Senhor Jesus. Nesta noite que se aproxima, venho trazer uma palavra aqui de edificação para a sua vida. Que o Espírito Santo nos guie, nos dirije, para que você seja abençoada neste começo de noite que se aproxima. Nós somos dependentes do Espírito Santo de Deus. Só Ele que pode nos guiar, nos dirigir, nos mostrar um novo caminho através do Seu Filho Jesus Cristo. Amado da Casa de Deus, inscreva-se no nosso canal, dê um like, deixe o seu comentário. Compartilhe com os amigos esta palavra, para que sejam edificados. Porque a palavra de Deus, eu sempre falo isso, ela corre velozmente. É o Espírito Santo que a conduz. Então, quanto mais pessoas ouvirem e assistirem este vídeo, elas vão ser edificadas. E deixar os pecados, a vida contrária à vida de Cristo. E começar a caminhar com o Espírito Santo de Deus em uma nova vida. Cheia de amor, paz, tranquilidade. Onde a gente possa colocar a nossa cabeça no travesseiro e agradecer a Deus por este dia e por esta noite que está chegando, para que Ele possa abençoar a sua casa, a sua família, os seus filhos e que derrame graça sob graça, superabundantemente sobre a sua vida. O verbo se fez carne, a palavra se fez carne. Jesus, o Filho de Deus, caminhou como homem na terra. 100% homem, 100% divino. Aquele que não teve pecado, aquele que se fez pecador por nós. Aquele ao qual Ele fala que o príncipe deste mundo se aproxima e nada Ele tem de mim. O interessante é que Moisés, quando fala para o faraó, que vai sair do Egito, ele fala assim Nenhuma unha eu vou deixar aqui no Egito. Nenhuma unha. E assim era Jesus. Jesus não tinha nenhuma unha, nenhuma cutícula. Ele nada tem de mim, Jesus falava. Jesus era luz. E a luz resplandece nas trevas. E as trevas não podem prevalecer sobre a luz. As trevas não prevalecem sobre a luz. Aonde a luz chega, as trevas têm que sair. Aonde a palavra chega, o mal tem que sair. Porque há vida na palavra. O logos da vida chama-se Jesus Cristo. O Filho de Deus. Aquele que Deus enviou ao mundo para nos resgatar do poder do pecado, da morte. e nos dar uma nova vida através dele. E para que nós fôssemos feito filho de Deus. Por adoção. No princípio era o verbo. No princípio era Cristo. E Cristo estava com Deus. E Cristo era Deus. Jesus estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. É em Cristo que está a vida. E nós só vamos ter vida através de Cristo Jesus mas sermos alimentados pela árvore da vida. A árvore que nos leva a Deus. A árvore que está ao lado do rio da vida. Jesus Cristo O versículo 5 diz assim E a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. E Jesus resplandece sobre o diabo. E o diabo não pode prevalecer. Nunca o mal vai prevalecer. É por isso que Jesus em Mateus 28, 18 diz A mim é me dado todo o poder nos céus e na terra. Naquele instante em que Ele falou essa palavra o domínio, a autoridade que estava sobre Satanás Ele a tomou quando nos resgatou e fez o sacrifício na cruz do Calvário. Toda autoridade hoje é sobre Jesus. Toda autoridade. E ninguém é maior do que Jesus do que o nome de Cristo sobre a terra. Nós portamos o Espírito Santo de Deus dentro de nós o Espírito de Cristo. quero orar por você neste momento. Meu Deus, meu Pai soberano e eterno Deus ó Senhor abra os olhos espirituais desta ovelha do teu pasto que está ouvindo a tua palavra agora Pai dá-lhe Pai sabedoria conhecimento manifesta Senhor a mente de Cristo sobre a vida dela Senhor Faça resplandecer a tua luz Senhor Toma Senhor com teu poder e glória capacita ela Pai capacita Pai capacita Senhor aumenta Senhor a inteligência dela Pai no mínimo em 30% Pai expanda Senhor e meu Deus a sua mente derrama da tua graça sobre a vida dela Pai que abençoe Pai aonde colocar as mãos aonde colocar a planta dos pés abençoe a sua família cobre com o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo assim seja amém vamos orar o Pai nosso Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha a nós o teu rei seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai nossas dívidas assim como nós perdoamos nossos devedores não nos deixes cair em tentação mas livra-nos de todo o mal porque do Senhor é o poder a honra e a glória agora e para todos sempre amém e todos digam graças a Deus que Jesus os abençoe que o amor de Deus a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a gloriosa comunhão do Espírito Santo esteja com você e lhe abençoe nesta noite em o nome de Jesus amém se você gostou do nosso vídeo inscreva-se no nosso canal dê um like e compartilhe com os amigos e lhe abençoe e lhe abençoe e lhe abençoe e lhe abençoe